Ah, é mesmo? Então eu vou levar essa geladeira. Mas por que essa geladeira é assim? Porque, você sabe o que acontece? Os engenheiros já fabricaram a geladeira de todo jeito. Geladeira que congela em cima e refrigera embaixo, certo? Aí com o tempo, aí só usa o freezer e o refrigerador de baixo vira climatizador de banana. Banana, mamão, pera, maçã, tudo o senhor põe lá que vai virar uma câmara, entendeu? O senhor pode climatizar tudo o que o senhor quiser. Ah, é mesmo? Que geladeira boa, depois ela vira para me ganhar dinheiro, climatizar banana, mamão, o que mais? E nada, só fica tranquilo. O senhor não cria animal em sua casa? Ah, eu crio. Eu tenho gal...